Eu tenho que montar uma palestra. Por onde que eu começo? Eu me sinto inseguro. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa que eu gostaria de falar. Eu não sei como é que eu escolho o assunto. Como é que eu organizo as minhas ideias? Esse é o tema do episódio de hoje. Como montar uma palestra em seis passos extremamente práticos. Vem comigo. Esses seis passos, eles são tão estratégicos, tão estratégicos, que se você não seguir esse roteiro que eu vou passar, a chance são que sua palestra não vai dar certo. Ô, Gida, onde você tirou tudo isso? Eu já ministrei milhares de palestras presenciais, online, dentro de empresas, aberto ao público, dentro da igreja. Então eu sei o que funciona e o que não funciona. Já cometi muitos erros também, mas essa parte a gente deixa pra lá. Eu tô aqui pra encurtar o seu processo de desenvolvimento, pra que você não cometa os mesmos erros. E além disso, eu já treinei milhares de pessoas. Empresários, políticos, profissionais da saúde, professores, estudantes, pra também fazerem o mesmo que eu. Então essas seis dicas são extremamente práticas e bora lá. Saiba qual é o seu público-alvo. Dentro do universo online, a gente chama público-alvo de avatar. Avatar não é aquele bichinho azul do filme, não. Avatar é simplesmente uma terminologia técnica que quer dizer qual é o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é seu avatar? Pra quem que você vai falar? É um público jovem? É um público mais velho? É um público que tá iniciando no mercado de trabalho? Não? É um público bem experiente, que tá de repente em fase de mudança de carreira? Quais são as dores que essa pessoa tem? Não dores físicas, mas dores emocionais. Quais são as frustrações, os medos? Do que essa pessoa sofre no seu dia a dia? Quais são as angústias dela? Quais são os sonhos? Quais são os desejos? Quão mais você souber do seu avatar, do seu público-alvo, maior a sua chance de fazer uma palestra de impacto. Saiba o impacto que você quer gerar. Saiba qual é o resultado final esperado com a sua palestra. Inclusive, na semana que eu tô gravando esse episódio pra você, eu vou pra uma multinacional em São Paulo, ministrar uma palestra só para líderes. Então aí já começa a resposta da pergunta da dica número um, que é você saber do seu público. Mas quando eu vou alinhar com a empresa que tá me contratando, primeira coisa que eu pergunto, aliás, primeira não, segunda coisa que eu pergunto, porque a primeira é o público-alvo, é qual é o resultado que eles querem alcançar com essa palestra. Você tem que ter clareza do impacto que você quer gerar. Depois disso, você começa a traçar toda a estratégia, por onde você começa, qual vai ser a sua ideia central, mas só depois de saber qual é o impacto. Arrase na sua comunicação. Você vai ter uma chance de ministrar essa palestra e dessa palestra, trazer o impacto que você quer, trazer muitos frutos pro seu negócio, trazer muitos frutos na vida das pessoas que estarão lá te assistindo. Essa é a sua chance, arrase na sua comunicação. Então, definitivamente, dê um basta em vícios de linguagem. Vícios de linguagem não necessariamente pode ser né, tá, tipo assim, pode ter um vício de linguagem mais elaborado. Por exemplo, por exemplo, né, eu disse por exemplo. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre seis passos práticos pra você dar uma palestra. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não tirei isso da minha cabeça não. Eu tirei isso de anos, dando palestra em empresas. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não foi só comigo que eu fiz não. Centenas de alunos, milhares de alunos, já usaram o meu método. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse método funciona. Obviamente que aqui eu dei uma exagerada em menos de um minuto. Eu disse três vezes a mesma frase. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mas tem muitas pessoas que tem vícios de linguagem mais elaborados. Não é só um né, um tá, um ok. É uma frase mesmo que ela põe o tempo inteiro no meio dessa palestra. E que ó... Faz a sua comunicação não arrasar, não ter um impacto. Na verdade, arrasa. Negativamente. Sai de lá arrasado. Uma técnica pra você arrasar na sua comunicação é você contar histórias. Como é que a gente gera interação? Tem várias técnicas. Eu ensino tudo isso de forma muito profunda no meu curso online Efeitual Apresentação. Mas aqui, eu já quero te ensinar algumas coisas. Primeira delas é você fazer perguntas que envolvam a sua plateia. Segunda delas é fazer a sua plateia imaginar aquilo que você quer. Terceira é você utilizar de recursos criativos. Slide de forma criativa, músicas, cenas de filme, tudo de forma criativa que traga a pessoa pra esse universo mais emocional, mais interativo. Saiba orquestrar a sua apresentação de forma poderosa, de forma impactante. Nós começamos com a introdução. A introdução, ela é curta. Nós vamos pro assunto central, ele é mais longo. E nós finalizamos com a conclusão que também é curta. Tem gente que fala assim, e pra concluir? E aí fala, mais 30 minutos. Não, conclusão ela é breve. Conclusão ela é curta. Melhoria contínua. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. Terminou de fazer a sua palestra, pergunte-se duas coisas. Uma, o que ficou muito bom que você vai manter? Duas, o que você vai fazer pra ir pro próximo nível? Lembra, o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar pro próximo nível. Então esse processo de melhoria contínua, ele é muito precioso, muito importante. Beijos, fique com Deus e tchau!